Fala aí galera, trazendo mais um corte aqui para o canal, dessa vez do Souza e do Renan, ex-meias do São Paulo. O Souza hoje é comentarista da Band, falando sobre o Cléber Gladiador. O Cléber pessoal, para quem não conhece, sempre teve uma fama de violento. Ele tinha muitos lances polêmicos em sua carreira, principalmente em seu auge no Palmeiras. Os dois jogadores deram detalhes sobre o Cléber Gladiador. Eles jogaram junto com o Cléber lá no São Paulo. O Cléber foi revelado pelo Tricolo Paulista. Eles estavam lá quando ele subiu. Vejam o vídeo. Chegou em 2002, 2003 ele estava, mas ele chegou em 2002, depois da Copa. Isso, em um treino lá, o Cléber quase saiu no tapa com ele um dia, né? O Gladiador? O Gladiador, você lembra desse dia? Mas também não precisava de muito para o Cléber querer sair no tapa. O Cléber queria brigar com todo mundo. E aí o Ricardinho foi dar uma dura nele, como ele tinha acabado de subir da base. Só que o Cléber, a galera fala que o Cléber era bandido de onde ele morava, né? E como eu joguei na base do São Paulo com o Cléber também, eu cheguei a ir lá em Osasco, na quebrada dele lá, e era bandido mesmo. Bandido. É mesmo, pesado. É bandido. É mesmo? Bandido. Tá louco, ele dava cotovelado de todo mundo em treino, cara. Eu brincava, a gente brincava que para treinar contra ele tinha que treinar de capacete. Porque ele arrebentava o superfílio de todo mundo. Ele bateu no Juninho, não foi, cara? Palmeiras de São Paulo que teve aquele... Não, foi no André Dias. Foi no André Dias que ele sentou a cotovelada, não é verdade? Mas deixou e deixou forte. Mas quando você fala de bandido, tem uns termos que a gente usa na bola, de marvado, bandido. Não, não, não. Bandido como? É, é isso mesmo. Bandido mesmo. Em todos, em todos, né? Em todos sentidos. Envolvido. Eu estou falando fora do campo. É mesmo? É, pô. É. Mas você foi lá, o que você viu, assim? Eu vi a... Era um bairro muito simples, assim. Não vi nada de especial, não. Não vi nada de... De gente armada, essas coisas eu não vi. Mas eu sabia que ele era da correria. Na base, ele chegou... Ficava duas semanas sem treinar. E ele sempre foi... Se destacou muito. O Kleber sempre foi muito bom. E aí, os Kleber... Hum... Algum banco, algum mercado eles roubaram. Ele está fugindo. Pior que era essa conversa que rolava mesmo. Eu já ouvi essa resenha antes, tá ligado? Mas, né? Você fica meio... Porque é a realidade de muita gente também, né, cara? E depois que ele subiu o profissional, ele mudou muito. Só que na base mesmo, eu já vi ele saindo do Morumbi com a touca de outro time. De torcida uniformizada de outro time. Grande de São Paulo. Ele saindo do Morumbi. Ninguém falou um A pra ele. E como é que fala? Que jeito? Não tem como. Não. Eu já vi o gladiador fazendo cada coisa, Marcelo. Não, esse cara era xarope, né? E vocês, pessoal, sabiam dessa que o clube era da pesada? Eu não sabia. Eu gostei muito do vídeo. Deu detalhes de um jogador. Que durante o final da última década, pessoal, era muito famoso aqui no país. E sempre rendia polêmica por essas atitudes que ele tinha dentro do campo. Vocês gostaram desse vídeo, pessoal? Eu gostei muito. O Kleber é um jogador folclórico. Tanto é que era chamado de gladiador. No Palmeiras foi seu auge. E a atitude do Palmeiras gosta muito dele. E vocês, o que achavam? Achavam um jogador violento? Ou um jogador raçudo? Deixem sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. E não perca nenhum vídeo aqui do canal.